Troca de experiências. Porto Alegre, Parlamento de Porto Alegre, realiza o primeiro encontro das Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul. Este evento, o encontro das Câmaras Municipais, é pioneiro. E nós somos capital. Nós servimos muito de modelo, as nossas ações, os nossos projetos, para as demais Câmaras Municipais. Cultura de rua que transforma vidas. Porto Alegre foi sede do Rap em Cena, maior festival de hip-hop do Brasil. É um evento que marca o cinquentenário do hip-hop. O hip-hop completa 50 anos, ano de 2023. E é um movimento que resgata a juventude no mundo inteiro. Mais antigo da capital, o prédio no centro de Porto Alegre registra a história do Estado. Ele acompanhou toda a história de Porto Alegre. Praticamente, há testemunhos ocular de todas as modificações que houveram aqui. Cores e causas depois do outubro rosa é a vez da campanha Novembro Azul de prevenção ao câncer de próstata. Os homens realmente fazem os seus exames periódicos, porque é importante, digamos assim, para se manter bem, para se manter com saúde, o que é fundamental. Tudo isso, a partir de agora, aqui no Acontece em Porto Alegre. Portanto, você já sabe, fique com a gente. Olá, está no ar o Acontece em Porto Alegre, a sua revista semanal de informação, variedade, serviço e cultura da TV Câmara. Uma oportunidade de aproximar os legislativos da capital e do interior do Estado. E a ideia é trocar experiências e buscar soluções para as demandas comuns dos parlamentos. Idealizado pela Escola do Legislativo Julieta Batiscioli, a Câmara de Porto Alegre realiza o primeiro encontro das Câmaras Municipais do Rio Grande do Sul. O repórter Felipe Laude traz mais informações. Olá, Felipe. Olá, Clayton. Olá a todos que acompanham a TV Câmara. Mais um evento que integra as atividades em alusão aos 250 anos da Câmara Municipal. Esse encontro, esse primeiro encontro das Câmaras Municipais, que está ocorrendo aí nesta quinta-feira e também sexta-feira, é mais uma oportunidade para aproximar a população da Câmara Municipal. E também mostrar o que tem sido feito aqui pelo Legislativo da capital gaúcha para câmaras também do interior do Estado do Rio Grande do Sul. Uma iniciativa aí em conjunto da Câmara com a Escola do Legislativo. E a gente está aqui com a presidente da Escola do Legislativo, Julieta Batiscioli, a vereadora Lourdes Spreng, do MDB. A iniciativa, a escola está aí cada vez mais expandindo também essas atividades. E essa é uma atividade que a gente pode dizer que é o primeiro encontro, né, vereadora? Uma atividade pioneira aí para aproximar a Câmara Municipal, né? É verdade. É uma honra estar na Câmara Municipal como vereador nos 250 anos. E presidente retornando à presidência da escola. Nós estamos buscando justamente isso, agregar com outras escolas, colaborar com a Câmara, com os eventos dos 250 anos. E este evento, o Encontro das Câmaras Municipais, é pioneiro. E nós somos capital. Nós servimos muito de modelo as nossas ações, os nossos projetos para as demais Câmaras Municipais. A gestão da nossa Câmara também. E a Escola Legislativa Julieta Batiscioli, ela é uma escola que nós queremos deixá-la cada vez mais forte. Nós firmamos convênios desde a faculdade do Ministério Público, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, entre outras escolas, justamente para isso. Esse intercâmbio com os funcionários e assessores da Câmara, para cada vez mais nós nos capacitarmos para enfrentar essa mudança que existe da tecnologia, a mudança também de projetos, de tudo o que está acontecendo, né? Os desastres ambientais, que é algo que nós temos também que nos inserir, entre outras pautas. Faltas muito importantes, entre os vários assuntos aí que vão ser discutidos em palestras nesses dias 9 e 10 de novembro, assuntos como a nova lei de licitações, o processo legislativo, também o planejamento estratégico, transparência, plano de sustentabilidade, os desafios também da comunicação pública e as funções da ouvidoria, da escola do legislativo, também da procuradoria da mulher e também do memorial. Olha quanto setor que a gente tem aqui na casa para poder servir de exemplo mesmo. Esse é um encontro que deve ser assistido, deve se participar, acredito que as câmaras municipais do Estado estarão presentes, e também o meio ambiente, os animais, nós temos know-how aqui em Porto Alegre, que poderemos levar para essas câmaras municipais, para os demais vereadores se inserir também nessa pauta. Pois é, para a senhora que já tem essa experiência aí já, como vereadora há um bom tempo, já foi presidente da escola, a escola tem esse papel também didático, né, vereadora, do legislativo não se tornar tão distante da população, isso é uma forma de também, acho que incentivar as pessoas a participar mais da política também. É verdade, porque a escola do legislativo, ela é mais um cargo como voluntário, mas tem que custar da educação, a gente sabe que é através da educação que vem as transformações, né, então a escola, ela tem que ser valorizada, em alguns estados está bem mais avançada que a nossa, e é isso que a gente quer, porque com a educação, propiciando novos conhecimentos, né, novas ações de outros órgãos, outras escolas também, nós vamos também crescer. É um trabalho em conjunto, obrigado vereadora pela entrevista, bom trabalho enquanto presidente da escola também. Muito obrigada. Certo, a gente então fica aí nessa expectativa, para acompanhar depois como que os vereadores vão avaliar esse primeiro encontro das câmaras municipais, que movimento legislativo, nesta quinta e sexta-feira aqui, no plenário Otávio Rocha. Tá bem, muito obrigado Felipe, e a abertura do evento, do primeiro encontro das câmaras municipais, ocorreu na manhã desta quinta-feira, no plenário Otávio Rocha, com transmissão ao vivo da TV Câmara. E ó, a íntegra pode ser conferida no nosso YouTube, tá bem? E para ampliarmos as informações sobre a abertura das atividades, vamos agora, novamente, ao vivo ao plenário Otávio Rocha, para conversarmos com o repórter Gilberto Caiteano, que acompanhou a atividade e tem mais detalhes. Olá Gilberto, tudo bem? Como é que foi a manhã de trabalhos por aí? Olá Clayton, tudo ótimo. Eu tô aqui no plenário Otávio Rocha, onde pela manhã aconteceu a abertura, como o Felipe falou no VT, do primeiro encontro de câmaras municipais do Rio Grande do Sul. Este evento, ele foi aberto pelo presidente aqui do Legislativo, o vereador Hamilton Sosmaier, do PTB, e teve a participação da vereadora Lourdes Sprenger, presidente da escola Julieta Batiscioli, e da vereadora comandante Nádia. Contou com a presença de parlamentares e servidores de legislativos de diversas cidades do Rio Grande do Sul. Lembrando que o Legislativo aqui em Porto Alegrense, ele é exemplo, ele serve de espelho para cidades grandes e pequenas do interior do Estado. Eu conversei com a Fernanda Ribeiro, que é vice-presidente do Legislativo de Capão do Leão, uma cidade pequena do interior, e ela relatou como é importante estar aqui na capital dos gaúchos, conhecendo o trabalho dos vereadores e as práticas que são realizadas aqui pela CMPA, que é, como eu falei, um espelho para todo o Estado do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir uma palavrinha dela. Eu acompanho o trabalho de vários vereadores aqui, principalmente do presidente, então eu espero levar grandes experiências. Sei que o município é muito maior aqui, porém, a gente sempre tem que aprender e levar coisas boas para a nossa cidade. Então eu espero sair daqui com grandes aprendizados, não só eu, mas com os colegas que estão nos acompanhando, para a gente poder trazer inovações lá para a nossa Câmara, apesar de a gente ser um município pequeno. A gente está crescendo muito em questões de inovações lá, tanto de transmissão, quanto de atualizações que a gente vem buscar sempre na capital, não só hoje na Câmara, mas também em cursos e em outras experiências que se tem aqui também. Pois bem, após a abertura do evento aqui no Plenário Otávio Rocha, os participantes se dirigiram ali para o Plenário Anaterra, o Plenarinho, que é um espaço um pouco menor, mas mais aconchegante, para que eles pudessem ouvir com mais clareza, melhor, enfim, os conteúdos ensinados, explicados. A primeira palestra foi em relação a um programa educacional chamado Interlegs, do Senado Federal. O palestrante foi o Nilo Bairros e ele explicou um pouquinho sobre essa ferramenta que, como a vereadora Lúdice Sprenger falou aqui na tribuna durante a abertura, é muito importante, ela é gratuita e ela visa trazer ferramentas educacionais de ensino para melhorar essas práticas, tanto do processo administrativo, quanto do andamento da tramitação de projetos por parlamentos dos estados e municípios. Bom evento, ele tem continuidade amanhã, às 9 horas, terá a primeira palestra do dia, que é do diretor legislativo aqui da Câmara Municipal de Porto Alegre, o Luiz Afonso, que vai explicar um pouco sobre processo legislativo. Ao longo do dia, haverá outros temas, como os papéis das ouvidorias, das procuradorias da mulher, dos memoriais, também haverá palestra sobre transparência, tem muito conteúdo. O encerramento acontece às 16 horas, com uma palestra sobre o Tribunal de Contas, os Tribunais de Contas e as Câmaras Municipais, a relação entre essas duas entidades, que a importância de entender esse processo para que haja uma transparência maior nos parlamentos. Clayton, eu fico por aqui e volto contigo aí no estúdio para a continuidade do nosso Acontece em Porto Alegre. Tá certo. Obrigado, Gilberto. Bom trabalho por aí. Bom, é uma baita troca de experiências e temas super oportunos, temas super oportunos para que os legislativos possam debater sobre essa série de temas que estão sempre presentes no dia a dia dos parlamentos, tanto aqui de Porto Alegre como de todo o Estado. Então, é essa grande troca de experiências. E mais informações e a cobertura completa do evento, você acompanha aqui na TV Câmara, claro, e no site do Legislativo, camarapo.rs.gov.br e nas redes sociais da Câmara de Porto Alegre, no arroba camarapo. Combinado? Tá certo? Muito bem. Há alguns dias, Porto Alegre foi palco de um dos maiores eventos de música do Brasil. O Rap em Cena reuniu artistas e personalidades do mundo do hip-hop. Com o apoio do Legislativo aqui da capital, crianças e adolescentes que moram na periferia da cidade puderam vivenciar de perto toda essa experiência. Matéria dos repórteres Matheus Valencio e Jorge Júnior, o nosso querido JJ. Já tradicional em Porto Alegre, o Rap em Cena é um dos eventos musicais mais reconhecidos do nosso país. Em 2023, mais de 70 atrações nacionais participaram da nona edição do festival. Atrações do Brasil inteiro, patrocinadores, a prefeitura não podia ficar de fora disso, né? Então a gente fez uma ação transversal aí da prefeitura na questão de distribuição de cortesias, recolhimento de alimentos, divulgação do evento, porque é uma cadeia inteira que os eventos acabam movimentando, né? Desde rede de lojas, o comércio, os trabalhadores, então são mais de mil funcionários trabalhando no evento para conseguir deixar a cidade do rap de pé. Eu acho que o Rap em Cena finda esse ano de comemorações, 50 anos de hip hop, em grande estilo. Claro, tem muito mais ações até o final do ano, mas entendo que aqui a gente tem a cereja do bolo para regiões de vulnerabilidade social, projetos de hip hop, projetos culturais, quilombolas, projetos de povos originários, LGBTQI a mais, enfim, diversos públicos ligados à cultura que foram atendidos, o resultado é muito, muito positivo. Por dois dias, o Rap em Cena movimentou a região da Orla do Guaíba. Em Porto Alegre, o evento reuniu grandes nomes do hip hop nacional. Ano que vem a gente vai estar completando 10 anos de caminhada e eu estou muito feliz com o momento da gente conseguir estar chegando nessa proporção e entregar uma cidade, literalmente, do hip hop, unindo várias frentes nessa visão 360. E eu entendo o Rap em Cena muito além de uma marca, e sim como uma ferramenta de transformação social que salva a vida todos os dias em diversas comunidades. Além das atrações musicais que se apresentaram em três palcos, o público que foi ao festival ainda pôde curtir batalhas de rima, jogos de basquete e disputas de break dance. Ah, e claro que não podia faltar o grafite e o famoso rolezinho de skate, tradicionais no mundo hip hop. A Vila Olímpica, ela fala sobre a maneira que todos os organizadores enxergam o esporte. E como o esporte também tem muito a ver com respeito, com disciplina e com o envolvimento que a juventude precisa ter com algo que ocupe a cabeça dela de maneira positiva. Porque a gente sabe que quanto mais tempo livre a gente tem, mais tempo a nossa cabeça pode ficar pensando bobagem. Então, quando a gente ocupa com uma coisa tão bonita quanto a cultura hip hop, que tem o grafite, que tem o break, que tem a discotecagem, que tem a poesia através do MC. Mas também com o esporte a gente cria um ambiente de convivência e de respeito mútuo. Esse ano, as entradas para o Rap em Sena custavam entre 250 e 1.500 reais. Valores considerados inacessíveis para a maioria das comunidades. Mas com o apoio da Prefeitura, a Câmara Municipal conseguiu uma remessa de 6 mil ingressos. Os bilhetes foram entregues para entidades sociais e culturais do município. A Prefeitura entendendo a importância desse evento e a descentralização de certa forma, porque a periferia está aqui através dos 6 mil ingressos que a Prefeitura distribuiu. Nós temos jovens aqui de projetos sociais da Restinga, Bom Jesus, Mário Quintana, Vila Cruzeiro. Enfim, é um evento que marca o cinquentenário do hip-hop. O hip-hop completa 50 anos, ano de 2023. E é um movimento que resgata a juventude no mundo inteiro. E aqui em Porto Alegre, essa grande celebração que junta os jovens de todas as tribos da cidade. O Luan e o Alexander ganharam ingressos para o evento. Para os moradores do bairro Mário Quintana, na zona norte da capital, participar do Rap em Sena é mais um sonho realizado. Eu me sinto muito privilegiado, primeiramente, porque a gente sabe que não é fácil e é difícil chegar o acesso lá para esse tipo de evento, né? Então eu fico muito grato da gente poder participar de um evento grande desse, ter a oportunidade de vir, conhecer os artistas também, aproveitar o espaço, que é difícil para a gente poder ter o acesso a isso aqui. Então eu fico assim, muito, muito feliz de coração, poder estar aqui andando de skate com meus amigos, todo mundo, sem faltar ninguém. Eu fico feliz de poder estar aqui, né? Vivendo isso. É uma lembrança que eu vou aguardar muito para o meu coração. O mundo do hip-hop proporcionou para nós a abertura dos horizontes, né? E da mente, para a gente poder chegar até aqui, já com a cabeça muito aberta, novas possibilidades, novas experiências, novas culturas. E estar presente hoje aqui nesse evento é maravilhoso, sabe? No total, quase 50 mil pessoas passaram pelo festival. Chega, chega, respeita, chegue e representa, sente o passo, firmeza, sente o passo, firmeza. Então chega, respeita, chegue e representa, tudo que o rap fez, é que faz, é a diferença. Nossa, dá para contar o bastidor aqui, o Guga, o Gustavo, a nossa câmera estava ensaiando passinha aqui no final, né? Tocando da Guedes aí, ele estava ensaiando passinha ali do hip-hop, né, Guga? Bom, lindo evento, né? E mais legal ainda foi a possibilidade desses jovens, né, da periferia poder participar, já que é uma cultura de rua, uma cultura da periferia. E reforça aqui as palavras que foram ditas na nossa reportagem, né? O hip-hop é, sim, uma ferramenta de transformação social e já salvou muita garotada em todo o mundo. Então, que o hip-hop possa se fortalecer cada vez mais e parabéns, né, pelos 50 anos dessa cultura tão importante. Vamos agora com o quadro Porto Alegre na História. Você sabe qual a edificação mais antiga da capital? Não? Pois é. Se você costuma transitar aqui pelo centro, já deve ter passado pela frente do Memorial da Assembleia Legislativa e nem se deu conta de quanta história aquele prédio tem. São mais de 230 anos. Então, te convido agora a conhecer mais sobre a história desse prédio na reportagem do Gilberto Caiteano e Alexandre dos Santos. Situado na rua Duque de Caxias, ao lado do Palácio Piratini, o prédio que abriga o Memorial da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul é a edificação mais antiga de Porto Alegre. O único casarão que remonta ao século XVIII ainda existente na capital, a construção começou a ser erguida em 1773, um ano após a fundação da cidade, e só foi concluída 17 anos depois, em 1790. Feita para servir de sede para a antiga Provedoria da Real Fazenda, órgão de arrecadação de impostos de Portugal, o local carregava inicialmente traços da arquitetura luso-colonial. Até meados de 1830, funcionaram ali a Câmara de Vereadores, a Cadeia e o Conselho Geral da Província de São Pedro. Ele acompanhou toda a história de Porto Alegre, praticamente a testemunha ocular de todas as modificações que houveram aqui. Sempre foi um prédio público, porque já começou, quando foi inaugurada em 1790, como a Provedoria da Real Fazenda. Aqui se cobrava impostos para o rei de Portugal, na nossa época de Brasil-colônia. Em 1835, o espaço passou a abrigar a antiga Assembleia Provincial. Meses depois, foi fechado e só foi reaberto 10 anos mais tarde, com o final da Revolução Farroupilha. Na segunda metade do século XIX, o prédio passou por uma reforma. A arquitetura colonial portuguesa deu lugar para o estilo neoclássico e a edificação ganhou um segundo piso. Até hoje, o local pertence ao poder legislativo, servendo de espaço para o memorial. Aqui são preservados documentos históricos, como esta ata do ano de 1828. Funcionou aqui a Assembleia, o Parlamento, por 132 anos. Hoje, não temos mais essa função de plenário, porém, nós temos há pouco tempo, devido à reforma do Palácio Farroupilha, as sessões plenárias aconteceram aqui dentro. Foi uma bonita homenagem ao nosso prédio. Ó, e se você quiser visitar, conhecer mais sobre o memorial, é só acessar o site www.al.rs.gov.br barra memorial. Lá tem os horários de visitação. E vale lembrar também que são realizadas visitas guiadas, tá ok? Vamos agora com o quadro Cores e Causas. Novembro é dedicado à saúde masculina. O mês ganha a cor azul para lembrar a importância da prevenção do câncer de próstata. Agora a gente vai conhecer a história do Sérgio, que venceu a doença e deixa um recado importante para os homens. Sérgio é um sobrevivente. Ele já passou por câncer, infarto, AVC, e com um sorriso no rosto nos conta como superou cada batalha. Sérgio sempre foi cuidadoso com a sua saúde e manteve acompanhamento médico. E foi numa consulta de rotina que ele descobriu que teria que iniciar mais uma luta, desta vez contra o câncer de próstata. Eu só descobri porque eu já vinha fazendo... Como eu havia tido prostatite, eu tive que fazer um tratamento. Então, de seis em seis meses, eu acabava fazendo meus exames de rotina. E em maio deste ano, no exame que eu tive que fazer uma ressonância magnética, ali ficou constatada uma mancha na parte superior da próstata. Então, em seguida, meu médico, o doutor Felipe da Rocha, urologista, pediu que eu fizesse uma biópsia. E na biópsia ficou constatado que eu tinha um tumor de grau 7. Como o Sérgio descobriu o câncer logo no início, o tratamento também foi ágil e apresentou ótimos resultados. Ele fez a cirurgia há quatro meses e, na semana passada, depois de exames, descobriu que estava curado. Mais uma vitória. Então, foi uma alegria muito grande saber que a gente passou por mais essa e que estamos aí prontos para seguir a nossa vida normal. E o caso de Sérgio é o mesmo de muitos brasileiros. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. E estima-se que até 2025 surjam 71 mil novos casos. Embora seja uma doença comum, por medo, preconceito ou desconhecimento, muitos homens preferem nem falar sobre esse assunto. Mas a gente precisa romper essa barreira. Afinal, a prevenção é a melhor solução. A cura de Sérgio se deve principalmente ao diagnóstico precoce e o acompanhamento de médicos especialistas. No caminho entre uma consulta e outra, o médico urologista-oncologista Marcos Dias Ferreira, presidente do Instituto Nacional da Próstata, nos falou sobre a importância dos exames preventivos e de rotina. Quem trata paciente com câncer sabe da importância da detecção precoce, principalmente quando tem que atender um paciente com a doença avançada. A doença avançada do câncer de próstata, assim como o câncer de mama, ela evolui para os órgãos viscerais e para os ossos. E são doenças que têm um índice de cura acima de 90% quando detectadas abaixo de um centímetro. Então, nós precisamos, de fato, ter a chance de detecção precoce para poder curar esses homens. Então, não há outro meio que não seja a detecção precoce para oferecer a chance de cura adequada para o câncer. Isso, do ponto de vista oncológico, é uma verdade para todos os tipos de tumores. Então, nós precisamos ter a capacidade de detectar precocemente. De acordo com o médico, os sinais do câncer de próstata variam de organismo para organismo. Mas os sintomas mais comuns envolvem dificuldade de ereção e a urinar. Inclusive com os homens da sua família, seus pais, seus irmãos, seus maridos, seus filhos. Então, é muito importante que toda mulher saiba também sobre as questões de saúde masculina. A próstata é uma glândula que fica embaixo da bexiga e ela pode ter três doenças básicas. Uma inflamação, chamada prostatite. Um crescimento benigno da próstata, que a gente chama de hiperplasia. E a ocorrência eventual do câncer. Um em cada seis homens vai desenvolver o câncer de próstata. Mas aproximadamente 90% dos homens vão ter algum grau de hiperplasia na sua próstata. E dando a necessidade de, ocasionando a necessidade de algum tipo de tratamento. O assunto também foi abordado no Legislativo pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Durante a reunião, especialistas em saúde falaram sobre a campanha Novembro Azul, dedicada à saúde do homem e combate ao câncer de próstata. Eu acho que é principalmente a conscientização dos homens. Tem sempre aquele preconceito em relação ao exame preventivo. E eu acho que todos os meios de comunicação deveriam enfatizar mais. E na verdade não só no mês de novembro, mas sempre. Para que os homens venham se atê e fazer o exame preventivo. O diagnóstico precoce é fundamental. Todo mundo fala no diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, ele já está dizendo precoce, mas pode não ser. Então é nesse sentido que a orientação, creio eu, aqui de todos que eu conheço na área da saúde, é sempre estar ligado com qualquer probleminha ou infecção, cora o médico e faça o seu tratamento, que é fundamental. Lembra do Sérgio, que conhecemos lá no início da reportagem? Ele também deixou um recado especial. Saúde é coisa séria. Cuide muito bem da sua. E os homens, principalmente, que tem aquele tabu ainda de não querer procurar o médico para fazer os exames, principalmente o exame de toque, que na verdade é um exame simples. É só fazer chegar o médico e o médico também já vai te dar o laudo no mesmo instante. Então faça os seus exames, faça os exames de sangue, faça o seu exame de toque. Muito bem, né? Recado dado aí pelo Sérgio, né? E olha só, ainda sobre prevenção, no dia 18, no sábado, vai acontecer o primeiro Bike Ride Day, promovido pelo IMPROS. A concentração começa às 9 da manhã, ali na rótula das Cuias. E a participação no evento é gratuita, mas a organização pede que o pessoal se inscreva no site do Simpla, pois vai acontecer o sorteio de uma bicicleta. E é uma ação de conscientização sobre o câncer de próstata, promovido, então, pelo IMPROS, o Instituto da Próstata do Rio Grande do Sul, ou melhor, o Instituto Nacional da Próstata. Tá ok? Muito bem. O Acontece em Porto Alegre de hoje fica por aqui. Acesse as redes sociais da TV Câmara para rever este e outros programas. E confira mais informações do Legislativo no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Para fechar, fica agora com as imagens do Rap em Sena. Eu me despeço. Tchau, tchau. Meus amigos, ZN, ZS, ZN, onde chega? Chega, respeita, chega e representa. Sente o passo, firmeza, sente o passo, firmeza. Então chega, respeita, chega e representa. Tudo que o Rap fez, é paz, é a diferença. Tchau, 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 tchau.